O que é a gente que tem a cultura do lado de baixo? O que é o Fio? O que é o Safra? Dentro do lado de baixo. A gente vai ficar lá. A outra. Vai no bala do lado da Rafa e o outro. O outro do interesse. O primeiro do lado da Rafa. O outro do lado da Rafa. Vagre 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 E aí E aí A gente semanalmente e a gente vai filmar um estudo. A gente vai ter o passo. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.